Olá, curso de administração da Faculdade SMG Santa Maria da Glória de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli. A nossa disciplina é gestão de recursos materiais. Hoje chegamos à aula 18 do nosso semestre e hoje eu vou tratar das estratégias logísticas para vocês. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um semestre, a nossa última aula antes da nossa prova. Tivemos aí alguns feriados, alguns recessos aí que acabou atrapalhando. Gostaria de ter trazido um pouco mais de material para vocês, mas acabou atrapalhando um pouco essa quantidade de feriados aí. Mas cumprimos a emenda, que isso é o mais importante. Eu apenas gostaria de ter passado um pouco mais de material para vocês. E na aula de hoje, já sem perder tempo aqui, vamos ver a nossa capa. Vamos ver o que a gente vai tratar. Dá uma olhadinha na capa aí. Olha aí, estratégias logísticas, parcerias e co-makership. Essa palavra é difícil mesmo, tá gente? Alianças estratégicas, terceirização, redução de fornecedores por itens, consórcio modular, milk-run, logística postergada ou postponement e logística reversa. Depois, no final, a gestão do conhecimento organizacional, benchmarking no processo logístico e as estratégias de resposta rápida. E olha só pessoal, esse aí é o material da nossa aula de hoje. Não vamos perder tempo aqui não, porque nós temos bastantes slides e material para passar para vocês. O tempo é curto, a gente só tem uma hora. Talvez eu extrapole um pouquinho, mas vamos dar sequência aqui para a gente não perder tempo. E aprender nosso último material, que inclusive acredito que voltaremos presenciais no próximo período. Então, talvez seja a minha última aula da forma remota para vocês, né? Aí só continuo com o EAD nas gravações, mas a de vocês passa a ser presencial de três horas, tá certo? Vamos lá então para o primeiro slide, dá uma olhadinha. Estratégias logísticas A evolução dos sistemas de informação também merece destaque nesse novo cenário para o desenvolvimento de novas estratégias logísticas. Até a década de 1970, o processamento das informações vindas dos diversos setores da empresa era realizado fora do horário normal de expediente, final de semana ou durante a noite. Somente no dia seguinte era distribuído um relatório com as informações das operações realizadas no dia anterior. Hoje, com o advento da tecnologia da informação, com o hardware e os softwares mais potentes e conectados e o surgimento da internet, temos um ambiente que possibilitou um grande avanço para as operações logísticas e também de produção, bem como para o processo decisório, Nunes e Plat 2008. Tá certo? E eu quero chamar a atenção de uma coisinha aqui para vocês. Olha aqui, ó, esse Plat, esse eu já usei em uma outra aula, é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem um material lindo, formidável e como está disponível na internet, né, eu estou usando aqui, mas estou fazendo a referência lá no final da aula, está tudo certinho referenciado aqui para não dizer que a gente está plagiando ninguém, tá bom? E nessa introdução aqui é uma introdução de Nunes e Plat, que está nesse material, que lá no final eu mostro toda a referência para vocês. E, assim, parafraseando e também já explicando o que ele quis dizer aqui, nós temos, ele falou aqui até da década de 70, mas um pouquinho antes da década de 70, nós tínhamos alguns meios de controle, né, de produção, de sistemas de informação, seja lá qual for. A partir da década de 70, surgiram os MRPs, né, MRP1 e MRP2, e que depois, mais para frente, isso aí evoluiu para o ERP. Inclusive, eu tenho até um episódio lá no Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing, que eu falei de ERP, né, duas semanas atrás. É interessante, se vocês tiverem alguma dúvida, dão uma passadinha lá, dão uma olhadinha, para vocês poderem entender um pouco melhor sobre esses softwares, né, vamos dizer assim, essas plataformas, melhor dizendo, porque ele não é um software único, né. Então, aí, com o advento dessa era da informação, das tecnologias e todo esse melhoramento, nós passamos a ter esses ERP, que ajuda muito a conectar a empresa como um todo, inclusive até com softwares de fora, para poder fazer o controle de estoque, o controle de vendas, e principalmente, no nosso caso aqui, o logístico, né. E aí, dando sequência, olha a próxima tela para falar de parcerias, olha. Então, dando sequência aqui, ó, parcerias e co-maker, co-makership, é assim que fala mesmo, tá. A ZB de 2002 lista uma série de estratégias logísticas que serão apresentadas que serão apresentadas a seguir. De acordo com o Christopher 2007, as estruturas funcionais das organizações vêm sendo substituídas por um sistema de gerenciamento horizontal, visando reduzir as distâncias entre fornecedores, indústria, distribuidores e varejistas. Christopher 2007 utiliza o termo negócio expandido para essa nova configuração. Quando o compartilhamento e o fluxo de informações são incorporados a esses sistemas, configura-se uma relação de parceria entre seus membros, base do conceito da gestão da cadeia de suprimentos. Assim, podemos conceituar parceria como uma estratégia que integra fornecedores e também produtores no desenvolvimento de planos e programas de produção, aliando-as às necessidades do cliente. A evolução dessa estratégia leva ao chamado co-makership, que irá incorporar fabricação conjunta com minimização de custos de matéria-prima e também dos produtos e processos acabados ao longo do fluxo de direção ao cliente. Material aqui quentinho, Plat 2015, na página 90. Olha só, então, quando esses autores falam dessa parceria, desse co-makership, a gente está falando também de uma integração que ele pega toda a cadeia de suprimento, desde lá do seu fornecedor de matéria-prima até chegar na indústria, a indústria com seus parceiros, com aqueles que compreendem toda essa cadeia até a chegada ao shopper marketing, ao consumidor. Se tratando também do retail, onde é o nosso representante da indústria para o consumidor, o da indústria é o trade marketing, o do consumidor é o shopper marketing. E aí se fala dessa parceria como uma estratégia que integra todos esses fornecedores e esses produtores no desenvolvimento desses planos e dos programas de produção. e dizer que a evolução dessa estratégia, ela é chamada de co-makership, ele vai incorporar então toda essa fabricação conjunta aí. Tanto é que, eu já até falei em aulas passadas, da situação em que se conecta o seu controle de estoque, por exemplo, com o seu fornecedor para ele poder te ajudar no controle, oferecer produtos, oferecer descontos, qualquer tipo de situação que venha a favorecer a gente como cliente, como comprador. Então é muito importante que tenhamos o bom conhecimento a respeito desse negócio expandido, como eu falei aqui do Christopher 2007, sobre a relação do co-makership. Então são produtos em processos, acabados, ao longo do fluxo, com essa direção ao cliente, mas tratando mesmo da evolução dessa estratégia, que ajuda demais as empresas aí a poder ter esse controle e no final das contas também uma avaliação de toda a estratégia. Vamos dar uma olhada na próxima tela que eu vou falar de alianças estratégicas para vocês. Olha, alianças estratégicas constitui-se de uma parceria formal entre duas ou mais organizações, visando eliminar retrabalho em suas atividades de interface, além de reduzir desperdícios de recursos produtivos e de transporte. Ainda possibilita às empresas envolvidas a desenvolver e trocar, compartilhar produtos, processos, tecnologias, entre outras, de forma conjunta, porém mantendo sua independência. Esse aqui está na página 90 e também 91 dessa obra, desse artigo do Plat. Tá bom? Pode olhar para o Tivo aqui. Ó, a aliança estratégica, ela não é uma joint venture, tá? Muito cuidado no emprego desses termos aqui, porque a joint venture, eu entro com uma coisa, o meu parceiro entra com a outra, cada um fica aí com os seus problemas. Se eu tiver prejuízo, eu não repasso para o outro, se o outro tiver prejuízo, ele não vai repassar para mim. É como se a gente fosse fabricar um fabricante, fabricar um refrigerante, eu fosse o fabricante de tampinhas e o meu parceiro de garrafas. Se a minha empresa de tampinhas quebrar, tiver prejuízo, o problema é meu. Se o de garrafa tiver, o problema é dele. É uma joint venture, né? A gente junta elas para poder ter um produto no final. A aliança estratégica, não. Elas se juntam, elas são parceiras e dentro dessa parceria, elas também compõem tanto lucros quanto prejuízos. Nós entramos com o mesmo investimento, ou mais ou menos percentualmente, e também resgatamos na mesma igualdade que aplicamos no investimento, tá? Então, muitas vezes, essas alianças vêm para poder eliminar retrabalho, atividades de interface, reduzir desperdício principalmente, ter mais pessoas especializadas em determinados campos e áreas da própria empresa, né? Além de possibilitar a desenvolver e compartilhar, né? Esses produtos, processos, tecnologias, e por que não fazer um benchmarking, né? Importantíssimo. Isso e um benchmarking, nós vamos falar ali no final, também que é uma forma de aliança estratégica, mas é num formato um pouquinho diferente, tá? Seguindo, então, para a gente não perder tempo, falei da aliança estratégica, agora vou falar de terceirização. Olha, terceirização é uma prática muito utilizada nas últimas décadas e tem permitido que as organizações contratem outras empresas para realizar as atividades que não condizem com o seu negócio principal ou seus objetivos estratégicos. Atividades contábeis, de seleção e contratação de pessoal, de manutenção, são alguns exemplos de terceirizações mais efetuadas. Recentemente, muitas atividades produtivas também têm sido terceirizadas em face das novas orientações estratégicas das organizações. As atividades logísticas, principalmente com o advento dos operadores logísticos, também vêm sendo terceirizadas pelas empresas, tendo em vista os vultuosos investimentos e custeios de suas práticas, tá? Tá na página 91 desse material que eu estou passando para vocês, tá? Olha aqui, rapidão. Sobre a terceirização, é uma prática bastante comum já há algum tempo, tá? Não é de hoje, não. Mas hoje a gente está vendo bastante essa forma de negócios, uma vez que muitas empresas estão super especializando em determinados produtos ou serviços e depois ele acaba tendo que ter parceiros para poder desenvolver umas outras atividades de sublinhas ou atividades próximas ali. Tem acontecido uma coisa no nosso país que é empreiteiras ou pessoas jurídicas, né? Que estão participando de pregão do governo ou ainda de passar por uma concorrência para poder desenvolver algum serviço ou produzir algum produto, né? Para qualquer esfera do governo municipal, estadual ou federal. E eles acabam participando dessa licitação. Depois que ganha, terceiriza essa produção para uma outra empresa e fica com parte dos lucros aí. Tem acontecido muito isso aí. Isso é uma barbaridade o que fazem com o dinheiro público no nosso país, né? Mas voltando a falar de coisa boa, Muitas empresas têm feito isso aí. A minha consultoria, Planeta Marketing e Planeta Sistemas, a gente tem os profissionais que são sócios, que a gente trabalha nessa parceria dentro da consultoria, assessoria e counseling, tá? Mas algumas atividades a gente não faz, a gente não desenvolve. Então, muitas vezes a gente terceiriza alguns, por exemplo, campanhas publicitárias, né? A gente não tem tempo de ficar mexendo com CorelDRAW, ficar criando campanhas visuais, né? Então, a gente acaba terceirizando esse trabalho a outras pessoas com a nossa responsabilidade. Então, dentro da logística existe muito disso. Eu compro e terceirizo o transporte, o alojamento, né? Guardar esse produto, a manipulação dele. Ele, muitas vezes, tem até contratado só para trabalhar com a manipulação desses produtos, se tratando da logística dentro da organização, principalmente na indústria, né? No comércio mesmo, mas a indústria um pouco mais, tá? Então, isso aí é a nossa relação com a terceirização. É bom que vocês vão aprendendo todos esses termos aqui para poder um dia aplicar e já saber do que se trata, né? Vamos para a redução de fornecedores por itens hoje. Esse é mais um material que faz parte dessa apostila, a redução de fornecedores por itens. Em função da formação de laços mais estreitos com fornecedores da cadeia, a exclusividade surge como uma forma de estabelecer ou de fortalecer ainda mais essa relação, fazendo com que menos fornecedores sejam responsáveis pelo abastecimento da empresa. Essa diminuição irá possibilitar redução no tempo de negociações, ganhos de escala e maior foco nas relações entre fornecedor e produção. Essa prática surge geralmente após o estabelecimento de parcerias que já discutimos aqui, já falamos de estratégias, alianças estratégicas e também de parcerias, né? Na página 91 dessa obra do Plat, tá? Olha, então, redução de fornecedores por itens, eu crio esses laços um pouco mais estreitos com essa cadeia de fornecedores, aí acaba surgindo uma exclusividade, né? Que acaba fortalecendo também, não só a relação, mas o nosso mercado, a nossa produção, né? E o abastecimento, ele fica mais clean, né? Pra gente. Então, a diminuição disso aí pode possibilitar, essa diminuição, né? Possibilita a redução do tempo nas negociações, ruim de escala, maior foco das relações entre fornecedor e a produção, né? Então, ele só pode vir através de uma coisa chamada parceria. Então, a gente reduz fornecedores por quantidade de itens também, a fim de tratar mais estreitamente, de ser mais parceiro, mais próximos, de poder desenvolver várias atividades, né? De fabricação, principalmente, que se tratando da indústria, com ligações mais estreitas. Porém, alguns mercados, chama a atenção, não conseguem fazer isso. Ele vai precisar do quê? de ter a maior quantidade de fornecedores possíveis pra se tratar de preços. Quando você trabalha com commodities, por exemplo, não vale tanto a qualidade, os produtos são muito semelhantes, o que vale é o preço. Aí você tem a classificação, arroz, um, dois, três, extra. Então, você consegue comprar cada um desse aqui dentro dessa classificação. Então, a commodity acaba se tornando mais fácil pra você ter muitos fornecedores. Agora, se você tem uma indústria, principalmente, utilizando tecnologias, utilizando de conhecimentos tecnológicos, conhecimentos científicos, principalmente, aí sim, é melhor você estreitar e menor quantidade, mais exclusividade pra essa produção, tá? E tem mais uma outra coisa que se chama consórcio modular, tá? Tratando de fornecedores. Dá uma olhadinha na próxima tela, ó. Ó, consórcio modular. O que é isso aqui? Quando dois ou mais fornecedores organizam-se e um consórcio se responsabilizam-se pelo fornecimento, acompanhamento e até a montagem das matérias-primas. Incluindo todo o gerenciamento integrado dessas atividades, temos o consórcio modular. Xing 1999 enfatiza que muitas vezes a empresa líder aloca seus fornecedores dentro das suas instalações, permitindo total acesso às informações de programação e também de execução da produção. Olha que legal isso aí, gente. Veja que eu posso utilizar de uma estratégia que é trazer pra dentro, como se fosse um co-working. Co-working é quando você tem um prédio, uma sala comercial muito grande e aí você subloca pra três, quatro, sei lá, dez startups. E aí cada um monta ali a sua mesa e trabalha tudo, compartilha ali os vencimentos, aluguel, água, luz, internet, tudo ali. E aí acaba sendo bem mais barato. Então não é que você vai fazer um co-working dentro da sua indústria, mas você pode alocar algum espaço ou ainda colocar essas empresas parceiras que são menores, ou supostamente menores, dentro dessa organização e lá você já tem um negócio muito mais direto, muito mais controlado. Você, dentro dessas instalações, ela permite o acesso de informações, de programação e de execução dessa produção. Então eu sei que se houver problema ali, ele está muito mais próximo e aí eu posso tomar várias decisões assim, de mais imediato, por ele estar tão próximo assim e a gente está mais por dentro do que está acontecendo na situação de controle também de avaliação. Então eu posso tratar com dois, três, quantos fornecedores forem possíveis organizando esse consórcio e também dando essa responsabilidade pelo fornecimento, acompanhamento e muitas vezes até da montagem de matérias-primas. Por que não posso terceirizar e parte dessa fabricação, dessa produção para um parceiro desse aqui. Ele inclui gerenciamento integrado dessas atividades todas aí. E isso aí chamamos do quê? Consórcio modular. Olha que interessante, né? Muita coisa que tem que a gente não faz nem ideia, né? De quão parceiro é todas essas estruturas aí. E mais uma que eu quero falar para vocês, chamar a atenção, é o Milky Room. Dá uma olhadinha aqui que eu vou explicar. Olha. Milky Room. Nos casos em que os fornecedores, em função do menor porte, não conseguem garantir prazos de entrega de seus recursos para a produção, a empresa líder dessa rede, posso tratar de rede, posso tratar qualquer outro termo, tá? Tende a estruturar um sistema que possibilite coletar esses recursos de forma planejada. Na maior parte das vezes, um operador logístico é incumbido dessa tarefa, tanto de organização como de operacionalização do sistema. Tá lá a plate 2005, lá na página 92. Olha só. Eu não fiz uma busca aprofundada sobre o termo Milky Room, até porque é bem superficial para que vocês possam entender. Mas eu posso dizer para vocês que ele é um operador logístico, que ele está responsável por alguma tarefa ali. Pode ser dentro da própria organização, e pode ser dentro da operacionalização do sistema. Pode ser do sistema software, pode ser também do sistema de produção, tá? Processamento, entrada, processamento e saída, ali dentro da operacionalização de todo esse sistema de produção, tá? Algumas empresas têm um porte menor, tá? E muitas vezes ela não consegue garantir alguns prazos de entrega dos seus recursos nessa produção. Às vezes são startups, às vezes são empresas que não têm aquele potencial, e às vezes se ela não tiver um recurso adjantado, ela não consegue nem comprar matéria-prima para poder iniciar a produção desse produto, se for o caso, né? Essa entrega de recursos para essa produção. Então, a empresa que é líder, a empresa que está levando essa produção aqui, ela tem uma tendência em estruturar algum tipo de sistema para possibilitar uma coleta desses recursos de uma forma planejada. Então, eu faço uma misturadinha ali para poder ter o controle. Além de eu controlar esse fornecedor, ele também passa a interagir com as informações para que não me falte nada nessa operação logística, tá? Porque na maior parte das vezes um operador é incumbido dessa tarefa aí e às vezes não dá certo, às vezes falha. Falhar é atraso na produção, isso aí todo mundo já sabe, né? Então, bastante cuidado, certo? Vou falar da logística postergada agora, né? Ou, logística postergada ou eu posso chamar ela também de postponement. É assim mesmo que falar, postponement. São termos em inglês, tá, gente? A gente não tem como passar isso aqui para o português na tradução livre. Então, o objetivo do postponement ou estratégia de postergação é minimizar os riscos de um fornecimento que pode ser alterado. Como a maioria das empresas trabalha com previsões de vendas e demandas, o postponement tende a ser utilizado quando há possibilidades de oscilações no pedido em relação ao previsto. Então, o atraso em etapas produtivas e de distribuição é um exemplo de ações de logística postergada que visam retardar a finalização do produto até que o pedido customizado seja recebido de fato, tá? Na página 92 e 93. Olha só, se fosse no comércio, eu poderia fazer uma análise anual dos meses e dizer assim, janeiro não é um mês bom de venda no comércio varejista, roupa, calçados, etc. Porque é um mês de reposição, todo o investimento foi aplicado no mês de dezembro nas festas e aí eu sei que janeiro eu vou ter poucas vendas, vou ter reposição, né? Então, é uma hora de eu desacelerar, de eu tirar o pé, né? Mas como a indústria para fornecer esses produtos lá em dezembro, ela aumenta os seus esforços quando junho, julho, agosto, setembro, no máximo entrando aí outubro, né? Já com a moda pronta aí já para poder fazer esse fornecimento. E depois, numa questão de sazonalidade, a gente entra numa diminuição. Então, quando isto ocorre, tanto é que ele diz aqui, né? Que minimizar o risco de um fornecimento que pode ser alterado, ou porque uma peça sai de moda, ou porque existem sazonalidades, né? Aqui no sul a gente tem moda inverno, e moda verão, que são bem diferentes. Se houver a oscilação desse pedido em relação àquilo que é previsto, eu não vou fabricar o ano inteiro na mesma quantidade, aquele mesmo modelo, né? Então, pode haver atrasos em etapas da produção. E aí, a distribuição vem junto, tá? Aí eu posso criar, posso dizer que é um exemplo de ações logística postergada, aquela que visa que dá uma segurada, dá uma retardada na finalização do produto, ou nessa diminuída, os pedidos de compra também diminuem, né? E aí eu passo a fazer um pedido mais customizado nessa parte. Janeiro é ruim de venda, mas ainda assim vende um pouquinho. Então, eu posso diminuir a partir dos meses que chegam ao final do ano, alguns produtos trabalham em dezembro inteiro a todo vapor, a 120%, e outros, chega em dezembro já tá dando férias, porque tudo que tinha que ser produzido para os períodos das festas já foram produzidos. Aí, eu venho para aqueles pedidos customizados, ou seja, aqueles que eu vou fazer, eu vou entregar quando. É quando for feito o pedido, porque eu sei que de janeiro são poucos pedidos, 30% daquilo que eu trabalhei em dezembro, novembro e dezembro. Aí, eu tenho que ter bastante consciência, principalmente, para eu não errar nessa estratégia aí e acabar comprando demais, ou, sei lá, acumular matéria-prima demais dentro da minha indústria, ou dentro do meu comércio, do meu varejo, tá? Então, é um cuidado bastante grande que a gente tem que ter a respeito dessa estratégica aqui, postergada ou postponement. Beleza? Vamos agora para a logística reversa. Logística reversa. Engloba um conjunto de atividades gerenciadas pela empresa determinadas a operacionalizar o destino de embalagens, materiais e produtos, seja ele vencidos, defeituosos, atrasados, etc. Já utilizados pelo mercado com o objetivo de recolhê-los para reaproveitá-los ou direcioná-los a um destino que não cause impacto à sociedade e ao meio ambiente. Com o avanço da legislação ambiental de códigos de defesa do consumidor, bem como das certificações de qualidade de classe mundial, as empresas também começam a desenvolver estruturas que comportem ações nesse âmbito com o intuito de se adequarem a esse novo cenário de desenvolvimento sustentável. Olha, o maior fornecedor de matéria-prima para a indústria é o próprio campo. E esse campo ele fornece o que? Algodão para tecido, grãos para alimentos e também minérios. Ali são tirados ferro, são tirados alumínio, cobre, manganês, uma porção de coisas. E se tratando da indústria alimentícia, todas as frutas, todos os legumes, todas as commodities alimentícias que nós temos aí, elas são tiradas ali do campo. E hoje sabemos que nos dois tipos de produção existe a orgânica, que é sem o acesso de nada químico, nem adubo, nem veneno, nada, defensivo nenhum. E a indústria normal que utiliza de insumos, também de inseticidas, fungicidas, uma porção de outras coisas aí. Esse material, quando é utilizado, por exemplo, esses venenos, ele não pode ser jogado a sua embalagem em qualquer lugar. O produtor precisa armazenar, devolver a loja que ele comprou, a loja que comprou vai devolver ao fabricante. Então, assim, ele sai da fábrica, ele chega até o retail, o varejo, aí o varejo vende a esse produtor, o produtor passa o veneno, devolve a embalagem para a loja, a loja devolve para a fábrica. Esse voltar, essas embalagens é chamado de logística reversa. Agora, isso não acontece só com defensivos, pode acontecer com produtos que vieram com defeito, que já se defasaram, que venceram, defeito, vencimento, defasagem. E aí, eles acabam recolhendo e devolvendo. O supermercado devolve queijos, iogurtes, essas carnes maturais, essas que estão embaladas, que não precisam de geladeira, por exemplo, também estou dizendo dos que precisam de geladeira. Quando vencido, eles acabam devolvendo ao fabricante. E é obrigatório, por lei, que o fabricante venha fazer o recolhimento e dar fim a esses produtos. Por exemplo, as embalagens plásticas de defensivos, elas são reaproveitadas na indústria hidráulica. Por exemplo, para fazer canos, para fazer cotovelos, curvas, todo esse negócio que é utilizado na indústria de canos, por exemplo, conduites e coisa e tal. Porque ninguém vai colocar isso na boca, isso vai ser enterrado, vai para o chão, não vai ter problemas com esse tipo de produtos. E outra coisa, a legislação ambiental, códigos de defesa do consumidor e certificações de qualidade, eles cobram dessas empresas. Então, a logística reversa é obrigatória, sim, para todas essas empresas e essas organizações. Ok? Mais uma, olha lá. Gestão do conhecimento organizacional. Nonaka e Takeuchi 1997 e Apu de Azevedo 2002 na página 1 definem a gestão do conhecimento organizacional como abre aspas a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento e disseminá-lo na organização e incorporá-lo em produtos, serviços e sistemas, fomentando então a inovação de forma que é contínua e incremental em espiral. Fecha aspas. Em uma cadeia de suprimentos envolvendo diferentes agentes como indústria, clientes, fornecedores, operadores logísticos, distribuidores, varejistas, entre outros, torna-se fundamental para o êxito de sua operação e gerenciamento. O compartilhamento de informações, competências, experiências relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento, à inovação, aos métodos gerenciais, enfim, a tudo que possa servir para otimizar o desempenho da cadeia. Tá? Na página 94 da apostila que nós estamos utilizando. Então, pessoal, se fala parafraseando no NACA Itaqueuxi lá no Apulho de Azevedo, a empresa, a capacidade que uma... O que é essa gestão do conhecimento organizacional? É a capacidade que uma empresa tem de criar esse conhecimento e também disseminá-lo dentro da organização e incorporá-lo também nos seus produtos, serviços, nos sistemas, né? sempre buscando inovação de uma forma contínua e dentro da cadeia de suprimentos envolve diferentes agentes aí. São fornecedores, os próprios clientes, a indústria, os seus operadores logísticos, qualquer distribuidor se houver, né? E os varejistas. Então, torna-se muito fundamental para a gente ter resultados positivos junto a essa operação e o gerenciamento também, né? Não posso deixar de fora o compartilhamento dessas informações. Eu preciso compartilhar competências, experiências, tudo aquilo que é relacionado às nossas pesquisas, ao nosso desenvolvimento e também às nossas inovações, seja ela tecnológicas, seja a inovação administrativa, aí eu posso fazer um benchmark aqui para melhorar todas as minhas ações administrativas, né? Também os métodos gerenciais que a gente vai aprimorando, vai melhorando com o tempo, deixando um negócio mais redondinho, deixando o negócio funcionando de uma melhor forma possível, né? Tudo isso aqui para a gente poder servir e otimizar o desempenho nessa cadeia de suprimentos aí, nessa cadeia logística, né? Então, é bastante importante não só o entendimento, mas também a criação e o desenvolvimento da gestão do conhecimento organizacional, que é a capacidade que a empresa tem de criar conhecimento e também de disseminá-lo dentro da nossa organização, tá? É todo um sistema que funciona por meio disso. Então, dessa forma, a gente também tem que levar em consideração todo o sistema é necessário ser visto, revisto, controlado e avaliado. Senão, eu não consigo fazer planejamento sem esse tipo de pesquisa. Nem planejamento para o próximo período, nem o planejamento de desenvolvimento, inovação ou ainda arrumar, consertar alguma coisa que não esteja certo, que não veio legal, tá bom? Quero falar agora sobre o benchmarking, que é importantíssimo dentro da indústria. Olho. O benchmarking num processo logístico é considerado uma estratégia logística a partir do momento em que a organização busca sistematicamente mensurar e comparar suas atividades, seus métodos, processos, indicadores, produtos, serviços, entre outros. Com os padrões de empresas líderes do mercado e de seus concorrentes mais fortes. É uma estratégia importante a partir do momento que a empresa volta seu foco para os outros competidores, verificando como eles estão se comportando em relação ao mercado e a respectivos clientes, servindo não só para comparações quanto ao desempenho, mas também para aprendizado de novas alternativas de busca por diferenciais competitivos, conforme o Plat 2015 na página 94, tá? Que é a nossa base aqui. Ó, olha que putil. O que que é um benchmarking? Aí ele fala que é uma estratégia a partir do momento que a empresa volta seu foco para outros competidores. Não é só voltar o foco para outros competidores, tá? O Pinchmark, você verifica o que o seu concorrente, parceiro, seja lá quem for, o que que ele tá colocando no mercado, as suas operações, seus sistemas. E você vai até ele e pede informações. Então ele vai te passar, a gente chama passar o bizu, ele vai te passar o bizu do que que ele tá fazendo. E aí você pega todo esse, esse, essas atividades, essa metodologia, esses processos aí e passa a aplicar na sua organização. Você tá desenvolvendo uma coisa parecida, uma coisa similar que o seu parceiro aí nesse caso tá fazendo. Ah, o que que você tá fazendo aí que deu certo aí, cara? Quero aplicar na minha também. Ele passa essas informações, você passa a utilizar também. Quando você faz pirataria pra tentar descobrir o que tá acontecendo lá, paga alguém pra roubar essas informações pra você aplicar na sua empresa, aí ele não é benchmarking, aí ele é pirataria mesmo. Até porque o benchmarking, a gente coloca assim, atividades, métodos, processos, tudo que compõem aquele processo. Tanto é que ela é gestão dos processos. Mas a gente não dá o segredo, não dá o pulo do gato. Então, quando eu tô, se chega algum parceiro e fala, mas o que que você tá fazendo que deu certo aí nessa situação? Eu digo, olha, eu tô fazendo isso e isso. Mas eu não conto o segredo, né? Eu só passo as informações que não vai fazer com que ele ganhe mercado, vantagem competitiva com a minha própria vantagem. Então, eu posso, muitas vezes, passar assim, olha, tem um parceiro que é fornecedor e eu preciso que ele tenha um desenvolvimento sistêmico ou sistemático muito bom, muito bem desenvolvido, aí eu passo o segredo pra ele também. Digo, olha, faz assim que assim funciona bem e melhor. Então, essa troca de informações desses processos, processo, método, atividade, indicador, produto, serviço, padrões, qualquer coisa aí, a gente chama de benchmark. Se você roubar, é pirataria mesmo, tá? Aí deixa de ser benchmark, né? porque eu tenho que ter autorização até pra poder utilizar os mesmos métodos de outra pessoa pra eu não cair também na historinha dos plágios, tá bom? Beleza? Vamos lá pra mais um, falar de estratégias de resposta ou respostas rápidas. Olho. Estratégias de resposta rápida. Para Christopher, 2007, a logística de resposta rápida é resultado da sincronização entre os integrantes de uma cadeia de suprimentos. O termo resposta rápida é apresentado por Lawson, Hunter e King em 1999. Na obra intitulada Quick Response, ou Managing, é bem difícil mesmo, Managing the supply chain to meet consumer demand. Ao colocarem que sistemas responsivos e velozes oferecem vantagens competitivas ao agregar valor de tempo aos produtos ofertados. Na página 94. O nome é esse mesmo, o nome da obra, tá? Quick Response. Managing the supply chain to meet consumer demand. De demanda mesmo, tá? É assim que pronuncia. Aí vocês podem olhar pro Tiro aqui, ó. Essa estratégia de resposta rápida, né? Até parafraseando o Christopher aqui da... no que ele nos diz, nos trata, né? É a logística de resposta rápida, ele é resultado da sincronização entre os integrantes da cadeia de suprimentos. Quem são os integrantes da cadeia de suprimentos, gente? Aquele fornecedor de matéria-prima, aquele cara que já pré-industrializou algum produto, porque tem indústria, muitas indústrias de alimentos, por exemplo, ele compra o produto, o produto já vem vazado, já vem colocado em caixas ou vidros e tal, e aí ele acaba só, né, terminando a industrialização dele, aí eu comprar um palmito e colocar o palmito numa seleta, ou aí eu comprar o amendoim já torrado e descascado, aí eu vou embalar, vou colocar temperos, vou colocar, cobrir ele com uma casquinha aí de amendoim japonês, então a gente leva em consideração essa sincronização entre todos os integrantes da cadeia de suprimentos. Então esse termo resposta rápida ele veio dessa obra aí de Lawson Hunter King que é intitulada o Quick Response, porque ele se coloca dentro dos sistemas responsivos e velozes essas vantagens competitivas ao agregar esse valor de tempo aos produtos ofertados, então são são pessoas jurídicas que têm uma resposta muito rápida quando eu preciso no caso de matéria-prima ou no caso de terceirização de alguns produtos ou serviços e aí eu chamo ele para essa cadeia de suprimento e aí ele vem começar a resposta rápida simples não é tão difícil mas deve ser planejado como tudo dentro da organização tem que ser planejado né gente senão a gente vai ter problemas aqui com respostas a respeito de toda essa nossa cadeia de suprimentos aqui é uma sincronização de fato entre todos os integrantes para que eu não perca tempo não é just and time é sincronização não vamos confundir as coisas aqui para não ter problema just and time é outra história que eu falei para vocês lá atrás até no finalzinho aqui tem um termo que a gente dá para utilizar sobre o just and time dá uma olhada nessas seis seis coisinhas aqui que eu tenho para vocês que é o que vai encerrar nossa aula dá uma olhadinha bom o que eu digo para vocês aqui a seguir veremos algumas estratégias relacionadas a busca por consumidores né também denominada denominadas programas de respostas rápidas né a primeira resposta rápida o quick response que eu acabei de falar para vocês que é a estratégia de 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 query né quick response consistindo no recebimento dos dados de varejo de vendas do varejo pelos fornecedores que por sua vez podem aprimorar suas previsões de demanda e programação de entrega além de ajustar a produção e os estoques aquilo que a gente falou ali sincronização depois a resposta eficiente ao consumidor ele é chamado na língua inglesa de efficient consumer response CR para analisar oportunidades e melhoria na cadeia de suprimentos de alimentos através da introdução de novas tecnologias e modelos de gestão com o intuito de aumentar o valor oferecido aos seus clientes e terceiro são seis tá gente terceiro é o programa de reposição contínua o Continuous Replenishment Program o CRP essa estratégia consiste em transmitir ao fornecedor os dados do ponto de venda que por sua vez organiza carregamentos em prazer regulares para manter o estoque do cliente em níveis pré-sabelecidos esses níveis de estoque podem variar de acordo com a época do ano em função de promoções ele entra uma sazonalidade aí tá queridinhos pode olhar para o tio aqui esse primeiro não vou explicar porque eu falei dele mas ele vem aqui mostrando o aprimoramento das previsões de demanda e a promoção de entrega além dos ajustes da produção e os estoques aquela aquela história ali que a gente deve colocar os caras sobre uma sincronização depois o efficient consumer response que é para analisar essas oportunidades de melhoria dentro da cadeia de suprimento de alimentos através de uma introdução de alguma nova tecnologia ou algum modelo de gestão para poder aumentar o valor oferecido valor de valorização oferecido aos clientes o que vem que ser isso aqui resposta eficiente ao consumidor a gente faz a pesquisa o consumidor fala que está legal eu vou melhorar essa situação se ele fala que está ruim às vezes eu até anulo e passo para outra então é melhor eu ter esse R atuando porque ele pode me trazer respostas em relação aos clientes aumentar esse valor oferecido a esses clientes e depois o continuous replenishment program que é um nome difícil de dizer mas é o CRP que é o programa de reposição contínua o que vai ser isso aqui ele consiste apenas em transmitir o fornecedor os dados do ponto de venda de quem quem é o ponto de venda é o retail ou o varejo que por sua vez organiza os carregamentos em prazos regulares para manter então esse estoque em níveis pré-estabelecidos por isso que eu falo que tem que ter planejamento a gente faz um pré-estabelecimento do que vai utilizar nos nossos estoques e aí sim eu mantenho ele sempre em dia aqui para não faltar tá então esses níveis de estoque ele pode variar de acordo com a época do ano em função do que? de promoções ou da ditacuja da sazonalidade deixa eu falar dos outros três agora e eu encerro ali com o Justin Tarn olha o quatro ele é o chamado planejamento previsão e reposição cooperativos ou collaborative planning forecasting and replenishment CPFR isso aqui é uma estratégia desenvolvida pela Nabisco é aquela fábrica de biscoito de alimentos fabricando de alimentos o CPFR pressupõe que só o acesso dos dados coletados nas lojas não garantem ganho em todas as operações da indústria com o uso do CRP o que é o CRP que eu falei agora para vocês Continuous Replacement Program então ele acha que é pouco que precisa de mais depois os estoques gerenciados pelo fornecedor ele é chamado de Vendor Managed Inventory VMI então a estratégia de VMI caracteriza-se por uma parceria em que o fornecedor torna-se responsável por realizar o controle e a manutenção de estoque de cada item fornecido em cada loja do cliente e o último aqui que é o Just-In-Time chamado DIT e aí ele trata do DIT2 uma evolução do DIT do Just-In-Time o DIT2 pressupõe a aplicação dessa filosofia para fora dos muros da organização e a alimentação de matéria-prima em tempo justo por isso que é Just-In-Time tempo justo não que essa seja a tradução livre tá gente não vamos confundir as coisas aqui por favor olha só a gente vai falando muito foi bem dinâmica essa aula aqui já quase uma hora de aula a boca vai secando aqui vai espumando a boca mas é assim mesmo a gente eu nesses dois últimos anos aqui dois anos e meio né eu reaprendi me reeduquei a montar essas aulas e eu preciso condensar tudo isso aqui em uma hora agora eu vou ter que reaprender a trazer essas mesmas aulas para três horas né porque dentro da sala de aula é um pouco melhor de trabalhar que a explicação é mais afunda né então só para falar para vocês aqui do Collaborative Planning Forecasting and Replenishment o CPFR ele nada mais é do que a Nabisco a fabricante de alimentos ele pegou o 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 melhorou aquele anterior que a gente utilizou lá o CRP anterior ele melhorou porque ele achou que aquilo ali era pouco tá isso aqui é pouco para para o que a indústria vai utilizar então nós melhoramos e demos uma ênfase um pouco maior a esse planejamento e forecast tá E depois os estoques gerenciados pelo fornecedor, que é o Vendor Managed, o Inventory VMI, é uma estratégia que se caracteriza pela parceria em que o fornecedor acaba sendo o responsável por realizar o controle e a manutenção do estoque. No fornecedor e não o fabricante. O fabricante está ali para só dizer assim, pode comprar, pode trazer. Porque o gerenciado é o fornecedor, não deixa faltar, depois me passa as notas aí. De todos os itens fornecidos a cada retail, a cada varejo e a cada lojista. E depois o Just Time, já numa evolução de Just Time 2, ele pressupõe a aplicação da filosofia para fora dos muros. Ou seja, o que o Just Time emprega ali, de eu receber, colocar em fabricação e já retirar, no Just Time, eu faço também lá fora. Então eu amplio essas condições aqui, no Just Time, para fora dos muros, como o próprio autor colocou ali. E para concluir nosso material do semestre e nosso material dessa aula, dá uma olhadinha na tela aí. Por fim, a principal vantagem dos programas de resposta rápida, chamamos de PRR, é o reconhecimento que o fornecedor tem da demanda do cliente. O compartilhamento de informações pode levar à redução dos tempos de resposta, através do aprimoramento das previsões e da programação das operações e ao conhecimento das quantidades de reposição necessárias e também proporcionar uma reação rápida à demanda. Plat 2015, na página 104. Certo? Veja. Só parafraseando aqui, que ele diz que a principal vantagem dos programas de resposta rápida, o PRR, é o conhecimento que o fornecedor tem da demanda do cliente. Fornecedor quem? Eu, indústria, fornecendo ao retail, ao varejo. Ou o meu fornecedor de matéria-prima, fornecendo insumos para a minha indústria. Então, o programa de resposta rápida é o conhecimento que esse fornecedor tem em relação à demanda do cliente lá no Shopper Marketing. Ou, no meu caso, e o indústria, no retail, no varejo. Então, aquele cara que está me fornecendo, ele já está interligado com a resposta rápida do que o varejo está comprando, está negociando. Às vezes, ele aumenta, às vezes, ele diminui. Isso em função de campanhas ou em função de sazonalidades. Então, esse compartilhamento de informações, ele reduz, de fato, o tempo de resposta. Porque eu aprimoro essas previsões e também a programação das operações. Então, o conhecimento dessas quantidades e também da reposição, proporciona uma reação muito rápida a essa demanda aí, tanto do meu retail ou do meu Shopper Marketing. O Shopper Marketing é o marketing do consumidor, tá gente? Ele é feito de quem? Do retail, do varejo para o consumidor. Isso que eu faço do meu fornecedor de matéria-prima para a indústria, a indústria para ou o atacadista, ou o representante comercial, seja lá quem for, antes do retail, é trade marketing. Então, eu tenho três coisas aqui. Trade marketing, dentro dessa cadeia de suprimentos até o retail. Aí, eu tenho o retail marketing, que aí é o marketing do varejo. E depois, eu tenho o shopper marketing, que é o marketing direcionado ao consumidor. Então, eu tenho um relacionado ao trade, um relacionado ao varejo e um relacionado ao consumidor. São as três esferas aqui do marketing da cadeia de suprimento, tá? Se eu falar do marketing da cadeia de suprimento, trade marketing, varejo marketing ou retail marketing e shopper marketing. Claro que existem outros, tá gente? Mas é só para vocês poderem entender essas três esferas do marketing dentro da cadeia de suprimentos. Beleza? Ótimo. Então, deixa eu tirar meu óculosinho aqui. Então, vamos concluindo essa aula. E essa aula conclui o nosso semestre de matérias. Quero dizer para vocês que fiquei muito feliz em mais um semestre. São cinco semestres já, de forma remota. Quando eu pego as minhas primeiras aulas com as aulas que eu estou trabalhando hoje com vocês aqui, vejo uma evolução formidável, né? A gente melhora com o tempo, a gente melhora com a experiência, a gente melhora em todos os termos aí. Quando a gente vai tendo aí esse empirismo, né? Passando por essa experiência, a gente vai aprendendo e crescendo também. Por que não dizer crescendo também? E eu vejo que isso aconteceu muito. Agora eu vou para uma nova fase. A gente vai voltar para o presencial. Dentro dessa ideia de voltar para o presencial, eu vou trabalhar algumas novas metodologias, né? As metodologias dinâmicas que a gente vem aprendendo, que eu estou participando de um grupo de estudos com os professores da UNESPAR. Está bem legal. Então, essas metodologias dinâmicas aí, elas vão nos ajudar bastante também a colocar o nosso material, né? Porque vocês possam entender um pouco melhor como funciona toda essa didática, essas metodologias do ensino superior, né? Que vem mudando com a tecnologia, haja vista o que nós passamos agora, nesse tempo todo, com esse ensino remoto, né? E eu fico assim muito feliz em saber que vocês me aturaram, que vocês assistiram as aulas, deram joinha lá, fizeram as atividades. Outros não gostaram, já meteram o pé e caíram fora. De fato, é muito difícil estudar em EAD. Não é todo mundo que tem esse perfil. É um perfil que você precisa estudar mais sozinho. E eu, de fato, gosto também, como vocês que ficaram até agora aqui, eu gosto do presencial. O presencial eu acho mais bacana. Dá para a gente pegar na mão. Dá para a gente interagir. E existe aquela questão do calor humano, as piadinhas que a gente conta, as brincadeiras que a gente faz, alguns conceitos, alguns exemplos que a gente traz que a gente não fala aqui, de modo público, para todo mundo ver. Afinal de contas, minha aula está aberta a todos aqui. E eu tenho interação de outras pessoas, de outros alunos, de outras instituições, de outros locais do Brasil também. Então, eu fico muito feliz e agradeço a vocês. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui se eu não tivesse vocês para assistir essa minha aula. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na nossa atividade dessa última aula. Pode dar uma olhada. Assim como a aula foi longa, foi extensa, atividade também. Então, vocês vão fazer o quê? Caracterizar as parcerias com makership e alianças estratégicas. Vamos dizer o que é cada uma delas. Também dizer que vantagens você verifica na estratégia logística de redução do número de fornecedores. Vocês acham interessante? Você acha que pode me faltar? Pode atrapalhar lá na frente se eu tiver poucos? Ou eu fico mais estreito com essa ligação com eles? Também qual o papel do operador logístico? Falei para vocês aí. Está aí dentro do material. E que diferenças, quais as diferenças uma empresa pode obter ao utilizar a estratégia de logística reversa? Não esqueça que isso está na lei e é obrigatório. E coloca ali também a palavra-chave. E olha só, para a gente concluir a nossa aula, então... Olha o referencial bibliográfico. Dá uma olhadinha aí. Isso aí. Está ali. Plat, Alan Augusto, Logística em Cadeia de Suprimentos, que nós utilizamos e o complementar que está ali. Bom, pessoal. Então, encerrando nossa aula, um grande abraço para vocês. Esse material está todo colocado lá no meu YouTube, Alex Caparelli. Além dessa página do YouTube aí, vocês também podem acessar o meu canal profissional, Planeta Marketing Oficial. Programa de episódios Aprendendo Fácil. Tempo que fazer uma média aqui para vocês. E no meu site, todo o material, www.planetamarketing.com.br. Vocês vão encontrar tudo lá. Qualquer dúvida, só chamar. Eu sou o professor Alex Caparelli. Eu sou do curso de administração da faculdade SMG de Maringá. Nossa disciplina é gestão de materiais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.